Sabi que gosto de você, só basta você pra entender Já te assumi pro mundo inteiro e não me arrependo disso Meu baby você é foda de compreender Você sempre foi assim, nunca gostou tanto de mim Mas na cama você me dá mó atenção Eu sei que você gosta muito da minha pressão Então deixa, deixa tudo como tá Se a gente tá curtindo essa nossa relação Nada vai mudar nossa intenção Então deixa, deixa tudo como tá Eu sempre disse que nunca ia me apegar Talvez chegou minha hora de tentar Falei que não ia me apegar, mas você gruda Ainda tô me perdido no encanto dessa bruxa Bem mal, eu tô tentando Não quero nenhuma, sigo enfeitiçado no balanço dessa bunda Então você sempre foi assim, nunca gostou tanto de mim Mas na cama você me dá mó atenção Eu sei que você gosta muito da minha pressão Eu sei que você gosta muito da minha pressão Então deixa, deixa tudo como tá Se a gente tá curtindo essa nossa relação Nada vai mudar nossa intenção Então deixa, deixa tudo como tá Eu sempre disse que nunca ia me apegar Talvez chegou minha hora de tentar Deixa 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 Deixa